Boa noite, o Jornal da Guará está no ar. Acompanhe a partir de agora comigo quais notícias estão em destaque. Comissões de deputados fazem vistorias no porto do Itaqui para identificar denúncias de irregularidades em Alcântara para analisar impactos sociais de acordo do Brasil com os Estados Unidos. Muro em construção cai e mata operário em Paço do Lumiar, na Grande São Luís. E NPE identifica número recorde de queimadas no mês de junho no Maranhão. Estado é o quarto do país deste indicador. Veja também a onda de solidariedade que está ajudando imigrantes venezuelanos que chegam ao Maranhão. E a denúncia de pais de alunos impedidos de levar os filhos na escola. Saiba o porquê a partir de agora, no Jornal da Guará. Nós abrimos o Jornal da Guará desta quinta-feira citando o artigo 53 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que diz o seguinte. Abre aspas, a criança e o adolescente têm direito à educação visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Fecha aspas. Dito isso, a gente fica sem entender situações como a que vamos mostrar na reportagem de Mariana Dias e Joel Oliveira, crianças com limitação de locomoção, sem transporte adequado para ir às aulas. Esse é o Eleilson. Ele estuda na classe especial do Colégio Centro Educacional Padre João Moana, no Vinhais. Mas junto com os pais e dezenas de alunos, diariamente ele enfrenta dificuldades para chegar na escola. A família mora no bairro Saviana. As ruas estão asfaltadas e por aqui nem podemos falar de problemas de infraestrutura. A questão é que os ônibus que fazem o transporte escolar param muito distante e os alunos precisam percorrer um longo caminho para chegar na parada. Ele nunca veio apanhar a gente na porta de casa, nunca veio e nunca veio deixar. Uma vez só que aconteceu isso, porque teve uma troca de motorista e a própria direção da escola pediu que o motorista deixasse a gente mais próximo da casa. Então ele veio e deixou a gente, bem na porta de casa. Mas quando foi no outro dia, ela mandou uma mensagem dizendo que ele não poderia mais fazer isso, porque era uma determinação da supervisão de transporte, porque tinha que economizar o combustível. O Eleilson tem diagnóstico de retardo mental e autismo. A ladeira de perto da casa é um desafio, principalmente para ele, que caminha com dificuldades. Não só eu não fui prejudicado, mas outras pessoas também são prejudicadas. Você viu a ladeira, você desceu a altura da ladeira. Ela tem problema de coluna, de renda de disco, eu também tenho também. Foi uma dificuldade. Por uma mensagem de aplicativo, a supervisão de transporte da escola pediu a compreensão das famílias no sentido de buscar e deixar os alunos e seus pais nos antigos locais para economia de combustível. Mas no artigo 208 da Constituição, mostra que, além de atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, também é garantido por lei o acesso a programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Nós percorremos o caminho até o ponto do ônibus com os pais. Eles já tiveram várias reuniões com a supervisão da unidade de ensino, explicando as dificuldades, mas até agora as condições para ir ou voltar da escola são as mesmas. Subir a ladeira, até para quem não tem nenhuma barreira de locomoção, é um grande desafio. E eles não param por aí. Chegamos no final da ladeira e ainda não estamos no ponto de ônibus que fica mais à frente, em cerca de 500 metros da casa da família. Mas a dona Ana estava me contando que, além da dificuldade de subir, o filho não consegue descer essa ladeira. E aí precisa dar uma volta muito grande para ir pela escadaria, né, dona Ana? Isso. Ele não tem o controle nas pernas, né, para descer a ladeira. Então, eu tenho que dar uma outra volta, descer pela escadaria que tem aqui do outro lado, para eu poder chegar na minha residência, né? Porque eu sozinha com ele, eu não consigo descer a ladeira. No mesmo ponto é onde passa o transporte coletivo do bairro. Mas, segundo a família, micro-ônibus e até mesmo ônibus grandes já desceram a ladeira de acesso à rua onde fica a casa da família e de outros alunos. Chegamos aqui na parada, o Eleilson ficou em casa. E o seu Nielson vai dizer para a gente qual a expectativa para o dia 5 de agosto, na volta às aulas. A expectativa é que eu queria que eles, pelo menos, olhassem para nós, não só para nós que somos da Gustaviana, mas na outra hora a gente está aqui bacana, a gente aguarda. Então, a expectativa é que eu quero que melhore pelo menos um pouco para a nossa atenção, não para mim, mas para as pessoas do João Mônio também. A gente sabe o quanto a Secretaria de Educação tem avançado em vários aspectos, mas é necessário corrigir esse também. Nós entramos em contato com a Secretaria e estamos aguardando um posicionamento sobre essa situação mostrada na reportagem. Não era para ser o nosso mar. Muitas vezes está, sim, poluído. São 8 milhões de toneladas de lixo plástico lançadas nos oceanos todos os anos. Isso corresponde, aliás, a 85% de todo o lixo encontrado nos mares e oceanos. Aqui no Maranhão não é muito diferente. E para reverter essa situação, um simpósio internacional está discutindo alternativas para resolver esse grave problema ambiental. O Tadeu é carioca e sempre que vem a capital maranhense, desfruta de uma boa caminhada neste cartão postal, a Praia de São Marcos. Mas a atividade física é interrompida para dar aquela forcinha para os garis e limpar o que os sujões deixam por aí. O povo tem que colaborar. O Estado sozinho não faz tudo, né? Faz a parte dele. Eu vejo o garis limpando. Eu canso de catar caco de vidro na areia, reúno em um saquinho de plástico e jogo no cantinho. Às vezes eu entrego para o garis. A maré ainda cheia leva para o fundo dos oceanos o lixo descartado na faixa de areia. Onde a água não chega, é possível ver o rastro da falta de bom senso do homem. E por São Luís ter uma grande extensão costeira, um terminal portuário e área de mangue, é a primeira cidade brasileira a entrar no projeto de prevenção e combate ao lixo no mar. Tema da Conferência Internacional, que vai até esta sexta-feira na capital maranhense. Primeiro nós vamos fazer um diagnóstico da gestão de resíduos na cidade, principalmente com um olhar na parte do lixo no mar, identificando quais são as fontes de vazamento de resíduos sólidos para o mar e quais são os principais resíduos encontrados. A conferência traz também a apresentação do Plano Nacional de Combate ao Lixo no Mar, lançado em março deste ano pelo governo federal, uma medida inédita no país e que vai garantir recursos para diversas ações nesta área. O combate ao lixo no mar é um tema prioritário para o Ministério do Meio Ambiente, no âmbito da Agenda Nacional de Qualidade Ambiental Urbana, que visa justamente melhorar a gestão dos resíduos e reduzir os impactos no ecossistema marinho e assim prover melhor qualidade de vida para as pessoas. Mesmo com uma lixeira ao alcance, as campanhas educativas e os ecopontos instalados pela Prefeitura da capital ainda há muito que se avançar. Ações da gestão pública precisam contar com o apoio do cidadão. É uma responsabilidade da Prefeitura, do Comitê Gestor de Limpeza Urbana, sim, mas é importante que a sociedade compreenda o seu papel no tocante ao descarte ambientalmente adequado dos resíduos. O pedido de socorro da natureza e as medidas emergenciais necessárias inspiraram a composição do cantor. Oh homem, quanto você destrói e consome todos os recursos naturais da terra. Ah, se liga aí você, preserve a natureza, lugar de lixo é no lixo. Olha, tem outro desafio que as autoridades em saúde precisam resolver e rápido. Se chama o Aedes aegypti, o mosquito responsável pela transmissão da zika, chikungunya e dengue. Entre dezembro do ano passado e junho deste ano, o aumento do número de casos foi superior a 80%. O número de casos de dengue, chikungunya e zika, doenças chamadas arboviroses, no Maranhão aumentou em pouco mais de 80% no período de 30 de dezembro do ano passado a 15 de junho deste ano, em comparação ao mesmo intervalo entre 2017 e 2018, de acordo com um boletim divulgado pelo Ministério da Saúde no mês passado. Segundo o Departamento de Epidemiologia da Secretaria de Saúde do Maranhão, os registros são maiores em aproximadamente 10 cidades do interior do estado e são considerados preocupantes. Nós tivemos dois anos de redução drástica da doença. Chegamos a ter 70% de redução e algumas 80% de redução em zika. Então, essas doenças são cíclicas. A infestação do mosquito também, se você não trabalhar, se você baixar a guarda, o mosquito aumenta, outros vírus chegam e começam a circular e aí acontecem os surtos. Aqui, na capital maranhense, foi identificada uma redução nas ocorrências das arboviroses. No mesmo período do ano passado, foram registrados 414 casos de dengue, 77 de chikungunha e 85 de zika. Em 2019, já foram identificados até agora 341 casos de dengue, 57 de chikungunha e 73 de zika. Além das ações que o Ministério da Saúde direciona para estados e municípios, a gente tem incrementado nossas ações e, naturalmente, esse trabalho incrementado tem proporcionado ao município de São Luís a redução do número de casos das arboviroses. De acordo com a Vigilância Epidemiológica, as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunha e zika foram reforçadas nos últimos meses com visitas das equipes a residências e a locais que podem contribuir para a proliferação dessas doenças, como terrenos baldios e prédios abandonados. Para reduzir os casos de dengue, zika e chikungunha, o Ministério da Saúde destaca a importância da conscientização com visitas nas residências. A falta de educação é considerado o principal fator que contribui para aumentar os casos de arboviroses. Cada área dessa tem uma equipe que trabalha com escolas, com alunos, com professores, com diretores e também a comunidade orientando e massificando as informações sobre a prevenção e o controle das arboviroses. A respeito do transporte escolar de estudantes do Centro de Ensino de Educação Especial Padre João Moana, matéria que vimos na abertura aqui do jornal, a Secretaria de Estado da Educação esclarece que a rota do ônibus foi traçada em uma reunião, realizada com os diretores da escola e pais de alunos, de acordo com a necessidade dos estudantes. Na época, foi colocado em pauta as ruas em que o ônibus não conseguiria percorrer, devido à infraestrutura das mesmas, que não possuem espaço suficiente para a manobra do veículo. Desta forma, foram alinhados pontos de encontros para que o transporte fosse realizado, de modo a atender todos os alunos. A seguir, uma entrevista com a presidente da Associação dos Jovens Empresários, Shirley Cunha, A entidade completa, em 2019, 15 anos. E ainda nesta edição, o desafio de garantir qualidade de vida aos venezuelanos que estão desembarcando no Maranhão, fugidos da fome e da recessão. Agora são 6 horas e 47 minutos. Este ano de 2019, a Associação dos Jovens Empresários do Maranhão completa 15 anos. Ao longo deste tempo, a entidade tem se destacado na defesa da atividade empresarial do Estado. Os avanços e o que pode melhorar nessa garantia são assuntos que vamos tratar agora em uma entrevista com a presidente da entidade, Shirley Cunha. Boa noite, presidente. Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal Aguará. Bom, são 15 anos, uma trajetória bem extensa, numa sociedade que, às vezes, enfrenta várias dificuldades, principalmente em se tratando do Maranhão. São relatos de muitos empresários que sentam, às vezes, para comentar sobre isso. Mas 15 anos é um marco, é uma representatividade. A senhora, a primeira mulher, à frente da AGE, também é uma representatividade. O que dizer desses 15 anos? Boa noite, boa noite, Hugo. É um prazer estar aqui. E a AGE, falar dos 15 anos da AGE, para a gente, é sempre muito importante. Essa data aqui é um marco para a entidade. Uma entidade que vem caminhando em prol do associativismo no Estado. E esses 15 anos para a AGE, ele traz, assim, grandes repercussões. A gente tem trabalhado várias atividades para este ano. E também uma grande reflexão de quando ela começou, das atividades que ela vem desenvolvendo e que vem em grande crescimento. A gente tem a ideia de que a Associação dos Jovens, ela não teria tanta força quanto tem, por exemplo, a Associação Comercial, que são co-irmãs, pode-se dizer. Até porque o atual presidente da Associação Comercial saiu da Associação dos Jovens. Mas essa relação com a Associação Comercial, como é que é tratada? Bom, a gente tem uma relação muito estreita com a Associação Comercial. Desde sempre, a nossa sede funciona dentro da Associação Comercial. Então, a Associação é uma mãe também para a AGE. Então, a gente vem acompanhando o trabalho. O Felipe Mussalem, atual presidente, ele foi presidente na AGE. E para a gente é um motivo de muito orgulho, né? De trazer da AGE, conquistar o seu espaço. E, assim, quando a gente fala, quando você fala de uma associação que geralmente espera que a ACM tenha uma maior representatividade, os jovens da AGE também têm, né? Então, assim, a gente tem uma grande conexão de expansão desses jovens, né? De troca de experiências, empresarialmente falando, de dificuldades, das dores que a gente sente. Então, a gente ajuda um ao outro sempre. Tem poder de reivindicar também. Até porque a AGE tem assento no Conselho Empresarial do Estado. Esse diálogo com o Estado do Maranhão, nesse momento em que o Brasil inteiro vive uma crise econômica, é fundamental? A associação tem esse lado de ser ouvido pelo governo? Sim, perfeitamente. A AGE é uma entidade muito respeitada, né? Tem uma representatividade muito importante no nosso Estado. A AGE, ela tem um poder de opinião. A gente, inclusive, nos reunimos agora, os associados, para a gente discutir a reforma da Previdência, qual o posicionamento que a AGE vai ter nessa aprovação da reforma, por que é importante ser aprovada. Então, a AGE se posiciona, a gente sempre tem um posicionamento em conjunto com os nossos associados. Então, assim, a AGE hoje faz parte do Conselho Empresarial do Maranhão, a AGE faz parte do Conselho Municipal também. Então, é uma entidade que ela é ouvida e respeitada. Nacionalmente, ela integra também a Conage, que é a Confederação Nacional, que também dialoga com os poderes do governo federal nesse cenário. O que se pode esperar já dessas conversas, desses diálogos? A gente sabe a importância que tem um empresário para o país. Sim, então, a AGE também faz parte da Conage, é a nossa entidade mãe. Os nossos pilares são baseados nos pilares da Conage, que é a capacitação, representatividade e relacionamento. E, assim, a Conage tem uma força muito grande nacional, onde 24 estados mais o Distrito Federal são filiados. Então, a gente troca essa experiência nacionalmente. A gente tem um encontro trimestral, onde acontece em cada região do país. E a gente pega esses jovens, a gente trabalha e trata o empreendedorismo nacional. E essa parceria com o governo federal, a Conage acabou de fechar um pacto de cooperação com o Ministério da Cidadania, onde a gente vai levar para todo o Brasil o programa Brasil Mais Empreendedor. E isso é um grande marco para a Conage também, e, consequentemente, para todas as entidades que fazem parte desse projeto. A luta contra a burocracia, diminuição de impostos, algumas desses pontos são levantados pela Age. A integração, o associativismo, ainda é uma dificuldade para que esses empresários locais aqui, os nossos jovens empresários, possam compreender o papel da Age e ganhar mais força? Isso. O grande papel da Age também é conscientizar as pessoas em relação ao associativismo, entender o associativismo na prática. Então, às vezes, a gente entende que as pessoas chegam querendo fazer o negócio, bom, eu vou entrar na Age porque eu quero fechar o negócio, eu quero fazer o negócio. Mas primeiro vem o conhecer. Você precisa conhecer a pessoa, você precisa confiar, você precisa entender como que funciona toda a logística da entidade para depois o negócio acontecer. E isso é de uma forma muito natural. A gente consegue reter essas pessoas, a gente consegue passar essa informação e as pessoas conseguem entender o associativismo na prática. Em relação à alta carga tributária, então a gente tem vários projetos, também da Conage, que todos os estados abraçam, que é o próprio Feron do Imposto, onde a gente trabalha essa questão da conscientização da alta carga tributária, o porquê que a gente precisa saber o quanto a gente gasta, o quanto a gente é cobrado de imposto, numa simples água que a gente compra. Então, todas essas informações a gente traz para o nosso público. Chile Cunha, presidente da Associação dos Jovens Empresários do Maranhão, 2019, cheio de felicidades, são 15 anos, debutantes. Parabéns. Muito obrigada. 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 Bom, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já com informações de um acidente que matou um trabalhador em Passo do Lumiar. E também informações sobre a irregularidade no transporte escolar para crianças com mobilidade reduzida. São 6 horas e 57 minutos. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, divulgou hoje o relatório em que aponta a quantidade de queimadas de janeiro até os primeiros dias de julho. Foram 1.800 focos, o que deixa o Maranhão em quarto lugar no ranking de locais em que os incêndios mais acontecem entre os estados do país. Deste total, 749 focos foram registrados em junho, final do período chuvoso e início do período de seco aqui no estado. Saiba agora o que mais. Outras notícias em destaque nesta quinta-feira. É hora do nosso Giro de Notícias. Moradores, feirantes e clientes do bairro do João Paulo voltam a registrar as condições em que se encontra a feira do bairro. Teto com infiltrações, piso desgastado, sujeira em alguns locais e fiação elétrica exposta. O local também não consegue comportar a grande quantidade de feirantes. Por isso, as ruas laterais acabam sendo tomadas por barracas improvisadas com alimentos expostos ao sol e chuva. Desorganização. Muro de uma escola, a unidade de ensino básico Paranã, na cidade de Passo do Lumiar, caiu em cima de um operário e foi a óbito no local. Segundo depoimentos, o muro já apresentava problemas por volta de dezembro de 2018. Entretanto, nada foi feito para conter o risco e evitar o fato. A morte do funcionário foi registrada na delegacia, onde será investigado, a fim de apontar os possíveis culpados. Em nota, a prefeitura do município de Passo do Lumiar manifestou pesar pela morte de Josiel Batista Martins Pinheiro, funcionário da empresa Pilar Construções. A prefeitura determinou que a empresa terceirizada preste todo o auxílio à família. Durante os finais de semana do mês de julho até o dia 21, o Convento das Mercês será palco do São João fora de época aqui na capital maranhense. O evento é promovido pela SEMAR. O estado, que já tem o maior festejo de São João do país, ganhou uma energia extra para continuar com as festas em julho. O projeto Arraial Energia do São João 2019 vai promover nove dias de evento com mais de 70 atrações. A festança vai acontecer no CEPRAM. E neste ano, o projeto tem como marca as ações de acessibilidade para o lazer inclusivo. Um evento que já ocorre há três anos, e este ano nós estamos inovando, valorizando ainda mais a cultura, as danças, as comidas típicas, mas também possibilitando que todos possam participar. E são muitas as inovações desta terceira edição do projeto. Essa é a terceira edição do Energia do São João. A gente começou com o projeto, uma semente plantada três anos atrás, com seis ambientes, com seis dias só e poucos ambientes. Agora, este ano, a gente ganhou corpo, a semente cresceu, e a gente tem algumas novidades. Pois é, quem perdeu as festas de junho, ganha essa opção agora no mês de julho. O projeto é sempre bem-vindo para ajudar a fomentar a cultura maranhense e impulsionar a economia local. Esse projeto é um projeto muito importante. Nós estamos num período de férias, com um fluxo de turistas muito grande na nossa cidade, e ao mesmo tempo, estamos aí recém-saídos de um período intenso das festividades juninas, que foi um sucesso. A expectativa é de que mais de 60 mil pessoas passem pelo CEPRAMA durante os nove dias de festa. A cultura maranhense talvez seja o nosso maior cartão postal aqui da cidade de São Luís, do Maranhão. É importante valorizar os movimentos culturais, as festas que nós temos, e o nosso arraial, nossa festa junina, tem provado ser a maior e a melhor do país. A seguir, a visita da comissão de deputados no porto do Itaqui e em Alcântara. E a história de refugiados venezuelanos que estão no Maranhão para tentar uma vida nova. O que eles estão conseguindo? Nós vamos mostrar a seguir. Neste momento, são 7 horas e 5 minutos. Fique com a Tábua de Marés para amanhã. Pela apresentação do gráfico da Tábua de Marés, a primeira baixa mar será às 2h36, com 0,6 metros. Logo, às 8h37, acontece a pré-mar, com 6,1 metros. No período da tarde, acontece nova baixa mar, às 3h08, com 0,1 metro. Por fim, a pré-mar, às 9h11, com 5,6 metros. São Luís vai sediar, de amanhã a sábado, um simpósio que vai discutir dependência química. O evento será realizado pela Associação Brasileira de Estudo de Álcool e Outras Drogas. Mariana Dias. Começa amanhã o simpósio sobre dependência química, realizado aqui em São Luís, pela Associação Brasileira de Estudo do Álcool e de Outras Drogas. Eu estou aqui com o psiquiatra Rui Palhano, que está na organização também desse evento, apoiando esse evento. Doutor Rui, por que é tão importante a gente falar sobre a dependência química, também para evitar outros transtornos mentais? Excelente. Na realidade, esses eventos patrocinados pela ABEAD, Associação Brasileira, são sempre muito relevantes. Então, cada estado brasileiro desenvolve um seminário como esse, possibilitando que a sociedade civil, que as instituições, que o poder público participem, no sentido de ajudar na elaboração de políticas relacionadas ao consumo de álcool e de outras drogas. Então, é um grande evento, eu acho que é imperdível. Temos seis, quatro convidados de fora, também que virão para cá, justamente colaborar conosco nessa tarefa, e temos o apoio do Conselho Regional de Medicina e do Instituto Rui Palhano. Quem quiser participar e que ainda não se inscreveu, pode fazer como? Pode se dirigir diretamente a partir de oito horas da manhã lá para o CRM, porque as inscrições online já se encerraram, e a partir de oito da manhã até as quatro da tarde poderão se inscrever ainda. Eu peço que corram, porque realmente nós temos uma vaga limitada de ocupantes. Muito obrigada. Mariana Dias para o Jornal da Guará. A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados realizou hoje uma visita técnica ao Porto de Itaqui para investigar possíveis irregularidades. Da comitiva também fizeram parte integrantes do Tribunal de Contas da União, da Controladoria Geral da União, da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, da Polícia Federal. A reunião está acontecendo a portas fechadas. Nas ruas e avenidas da cidade você já deve ter notado a quantidade de pedintes com placas nas mãos escritas em português. Ainda que muitas vezes eles próprios não entendam o que está escrito ali, são venezuelanos em movimento migratório que chegaram a São Luís pensando em transformar a vida. Na reportagem de Elinava Cardoso, você vai ver que muitos deles, contando com a solidariedade das pessoas, já estão dando os primeiros passos para reconquistar a dignidade. Joel é venezuelano refugiado no Brasil há oito meses. Recém-chegado na cidade, sem ter aonde morar e desempregado, ele decidiu ir para um local estratégico e usar uma placa para pedir ajuda. Com um sorriso no rosto, ao invés de dinheiro, Joel queria um emprego específico, o de chefe de cozinha. Morando em São Luís há quase um mês, o venezuelano decidiu vir para essa rotatória que fica em uma região bastante movimentada da capital maranhense. E foi aqui que a vida dele começou a tomar um rumo diferente. Depois que uma pessoa viu o pedido dele, parou o carro e decidiu ajudar. O pedido de ajuda foi parar nas redes sociais e chegou a uma empresária, dona de uma famosa rede de lanchonetes em São Luís. E só depois de cinco dias foi que finalmente apareceu a oportunidade que o senhor Joel tanto esperava. Senhor Joel, quando o senhor olhou a Carol, quando o senhor falou com ela, qual foi o sentimento, qual foi a sensação? É uma sensação de medo e felicidade, porque eu não creia que de verdade estava apresentando essa oportunidade para mim. E pensei que só uma pessoa não ia falar comigo, não ia dar oportunidade de emprego, mas aqui estou, muito feliz de estar em Carolícia. Sem dúvida, foi uma corrente do bem, pessoas que estão muito boas de coração, de coração muito generoso, que me trouxe a história do Joel. E eu tinha a oportunidade para dar. Ele está aqui por mérito, ele não está por pena. Ele é muito bom no que faz, o tempero dele é muito bom. A gente só precisou ajustar a nossa realidade, porque ele cozinha de uma outra forma, usa temperos diferentes. Então a gente adequou a forma como a gente tempera, o nosso tempero, a nossa forma de fazer a comida, e ele já pegou, já ficou sensacional. Joel foi bem recebido. O mais novo funcionário da casa ganhou a simpatia não só da empresária, mas dos colegas que logo se ofereceram para ajudar. Todo mundo comentou aqui, a gente precisa se reunir para ajudar ele, cada um dando uma cozinha aqui, uma cozinha ali, já ajuda muito. A gente não tem muito, mas o pouco que a gente tem, dá para a gente ajudar ele. E parece que além do emprego, o venezuelano conseguiu também uma família. Vivendo uma nova realidade, Joel se emociona e já faz planos para o futuro. Trazer os parentes para morar no Brasil. Lá tem mamãe, pai e um irmão doente. Só trabalhou, ela quisera trazê-los para cá. Ele vai continuar trabalhando conosco, apesar de estar recebendo muito emprego, muita gente ligando para ele, ele vai continuar conosco, ele vai trazer uns outros tipos de recheio, que ele já trouxe para a gente umas ideias muito boas, inclusive. E eu espero que ele consiga alcançar o propósito dele, com o trabalho dele, que é conseguir dinheiro, e trazer a família dele para cá, porque a Venezuela, ele não vê futuro no país. A mulher do carro preto, como ficou conhecida a Adriana, que fez a corrente solidária para ajudar o venezuelano, hoje visitou o mais novo amigo. O encontro teve direito a abraço e a entrega de um presente. Eu estou emocionada desde o dia que eu o vi, não senti pena, eu senti admiração pela garra dele, e eu senti que eu estava sendo empurrada por Deus para ajudá-lo. Eu não o conhecia, algumas pessoas até falaram, você nem conhece, ele pode ser perigoso, mas o sorriso dele, a dignidade dele segurando aquele cartaz, quantas pessoas desempregadas não têm atitude? E ele teve, ele mereceu. E o Joel, que mal consegue esconder o sorriso de felicidade, agora tem uma outra placa para assegurar, a da superação. Arrebentaram, aceleraram, emocionaram, muito forte, muito forte. Obrigado. Só em São Luís, 69 venezuelanos e indígenas estão sendo atendidos, e esse número não é a quantidade exata de pessoas desse país aqui na capital, já que diariamente chegam novas pessoas em busca de refúgio e atendimento. Os refugiados que precisam de serviço podem ser atendidos pela Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social, no telefone 3235-2360. Vou repetir, 3235-2360. E também na Secretaria de Direitos Humanos, no telefone 99244-1886. Números disponíveis aí embaixo na tela para você anotar. divulgar e ligar para auxiliar essas pessoas. No Portal Guará tem mais notícias do Maranhão. Agora você fica com os analistas. O JG volta amanhã. Uma excelente noite a todos e até lá. TV Guará, o seu canal com o Maranhão.